Jorge Jesus está na área. O que ele achou do jogo que ele viu ontem? Então, veja, na questão tática, eu acho que ele não deve ter gostado muito. Um jogo, no meu entender, muito solto, principalmente para o padrão que ele está acostumado, para um padrão europeu, para um padrão que ele impõe nas suas equipes. O lado positivo é que o Flamengo, mais uma vez, não sofreu gol. O Flamengo que vinha sofrendo muitos gols com o Abel, depois da saída do Abel. Começou a ficar mais firme defensivamente, embora ontem o grande responsável tenha sido o goleiro, mas eu não consigo vê-lo, assim, pensar que ele esteja impressionado com o que viu, não. Pelo contrário, acho que causou alguma preocupação nele em relação ao que ele tem para fazer de trabalho imediato. É bem verdade que tem a parada para a Copa América. Isso vai lhe dar tempo para trabalhar, para apresentar pelo menos a ideia dele de futebol para os jogadores e também ajudar no processo de adaptação. Só que você esperar resultados imediatos de um técnico estrangeiro que está em processo de adaptação, não só ao clube e à cidade, mas a maneira de jogar do futebol brasileiro é esperar um pouquinho de mais. E a pressão, né? Ou precisa de adaptação também.